Na verdade o único amor que eu acredito é no amor de mãe Ela acha que ele ficou bom, ela faz tudo de novo, desde o começo É impossível escrever minha mãe, a palavra que pode chegar mais perto é meu tudo Quem vai falar que a mãe não dá amor pra você, né? É a mãe mais mãe que eu conheço Todas as conquistas que eu tenho, tudo o que eu sei sobre ser mulher Eu devo pra minha mãe Isso que deixa ela especial Uma homenagem Biglar, diferente pra você